Olá pessoal, doutor Bruno falando e o tema de hoje é falso negativo no exame de DNA. Esse aí foi um caso super recente que aconteceu com uma mulher lá de São Paulo, ela até mesmo entrou com recurso e esse recurso parou lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, durante o período de gravidez foi realizado um exame de DNA e esse exame de DNA deu negativo. Sendo assim, o pai dessa criança começou a ficar desconfiado, começou a ficar desconfiado, olhou para a mulher dele com desconfiança, isso gerou muito atrito durante esse período gestacional, gerou uma situação muito ruim, muito desagradável e logo após o nascimento da filha dessa mulher, um novo exame de DNA foi realizado e aí sim, dessa vez deu positivo, comprovou que aquele homem de fato era o pai da criança. Bom, e o que o laboratório alegou? O laboratório afirmou que durante o primeiro teste realizado, ele se utilizou de um método não invasivo e por ele ter feito uso desse método não invasivo, o grau de precisão do exame era menor. E aí, posteriormente, ele fez uso de uma outra técnica, essa outra técnica era mais precisa e aí gerou o resultado positivo. Porém, isso acabou gerando danos morais. Por quê? Porque em momento algum o laboratório afirmou que o grau de precisão não era tão alto, ele não falou o método que ele ia estar fazendo uso, ele não pediu para as partes assinarem lá no acordo, dizendo que elas estavam cientes daquilo que elas iriam ser submetidas. Então, nesse aspecto aí, o laboratório errou e acabou sendo condenado. Vai ter que pagar por danos morais, pagar por uma indenização a essa mulher que sofreu um período muito turbulento durante o seu período de gestação, durante a sua gravidez, em razão desse falso negativo que aconteceu lá atrás. Então, ao realizar esses exames, os laboratórios precisam informar tudo. A parte precisa estar ciente, ela precisa assinar, ela precisa saber os métodos que vão ser utilizados e tudo mais. Caso contrário, a indenização é cabível conforme aconteceu nesse caso. Sabiam disso, pessoal? Sabiam? Não sabiam? Comenta aqui embaixo. Algum de vocês já foi prejudicado por causa de um erro médico que aconteceu em algum exame, em algo similar a isso? Deixe nos comentários. Está chegando hoje aqui no meu canal? Seja muito bem-vindo. Aqui você encontra conteúdos da Zara Cível, Penal, Trabalhista, entre outras. Então, aqui eu tenho certeza que você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Seja muito bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho de notificações aqui embaixo, que aí você não vai estar perdendo nenhum conteúdo. Pessoal, o like de vocês também é muito importante para estar ajudando a fortalecer esse canal e para fazer com que essa videoaula chegue a cada vez mais novas pessoas. Então, se você gostou dessa videoaula, não se esqueça do seu like, porque aí você vai estar me ajudando muito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio e até a nossa próxima videoaula. Até mais!